Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Quem fala é o Austin Frade e você está no canal Frutíferas Organicas em Vaz. Nesse vídeo eu vim fazer uma colheita com vocês de uma pitaia de polpa branca, essa aqui, tá? Tem apenas um ano, não acredito, tem apenas um ano de plantado. Ela está aqui, é essa, tá pessoal? O caminho é esse, tem os galhos ali começando a formar a cor, tá? É essa aqui, essa outra do lado que é a pitaia de cerrada saborosa que está junto com a pera queife, tá? Ela vem descendo aqui, ó, está aqui, ó, uma lata de apenas 18 litros, adubação 100% orgânica. Eu tenho dica no canal aí, pessoal, ensinando, ó, desde o substrato a como fazer uns vasos de concreto, né, que nós temos aí no canal aí, até a adubação, a forma de adubação orgânica que a gente ensina no canal aí, tá certo? Do lado aqui nós temos aqui a nossa pitaia de cerrada ou saborosa, como é conhecida em algumas regiões aí do Brasil, que ela está nesse vaso aqui, apenas um ano também de plantado. Foi plantado no mesmo dia as duas estacas, tá pessoal? Então nós vamos fazer aqui, ó, a colheita junto, né, uma pitaia, pessoal, pra quem não conhece, é uma frutifra aí, é, esta aqui que eu estou colhendo, é uma frutifra aí, é, exótica, né, que não é do Brasil, mas esta maravilhosa aqui, ó, é nossa, nossa, nativa do Brasil, né, é a pitaia do cerrado ou saborosa, né, mas voltando aqui, então tá aí, ó, colheita de apenas um ano, né, destaca, o pessoal tem me perguntado aí de semente, bom pessoal, semente é meio que um incógnito aí, mas a média aí pode variar aí na média de cinco a sete anos, tá certo? Não tenho mais gratidão, mas eu aconselho demais vocês adquirirem um estaca aí, pra quem é de região aí metropolitana de Belo Horizonte, tá, eu estou na cidade de Nova Lima, tá, eu todos os sábados eu comercializo ali, mudas ali, em frente ao condomínio Veredas ali, de sete a uma da tarde, vocês me encontram, por enquanto, pessoal, o pessoal tem me perguntado muito aí também, por questões de tempo, tá, eu, felizmente aí, né, estou trabalhando bastante, praticamente em dois empregos, mais a venda de mudas, então, é, eu não consigo, eu não tenho tempo pra me conseguir estar indo no correio pra postar, mas eu vou estudar aí outras formas aí de envios, pra ver se eu consigo num sábado ou, né, alguma outra forma aí, é, eu aviso pra vocês quando que eu tiver, quando que eu conseguir esse tempo pra me poder estar disponibilizando a venda online, que infelizmente, no momento, por questões de tempo, eu não consigo, tá, mas eu falo pra vocês, então, pessoal, tá aí, né, no canal, vocês vão achar uma playlist, playlist, pra quem não sabe, é a sequência de vídeos aí, que mostra aí desde o plantio, cuidados básicos aí, o Aptai desde o plantio, tá certo? pra vocês aí, eu vou deixar na descrição desse vídeo aí, beleza, pessoal? Então, tá aí uma fruta extremamente precoce, né, é, apenas um ano aí de plantar de estaca, já tá, é, já deu seu primeiro fruto aí, ó, tamanho considerável, chuta aqui, deve ter umas 300 gramas, mais ou menos, né, lindo fruto, saboroso, faz, é, muito bem pra saúde, ajuda a, a, a controlar o colesterol bom, pra quem tem problema de, é, hipertensa, né, tem problema arterial aí, de pressão, é, ajuda a controlar, lá, entre outros aí, é, 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 fatores aí, pra saúde, além de ser linda, né, muito ornamental, é, tanto desde a, eu acho, pelo menos, né, pessoal, desde a, do, das rambas, claro, droide dela, até a flor e o fruto, né, e tá aí, a colheita aí de apenas um ano aí, dessa, de mais esta Aptai, beleza, pessoal? Você que tá chegando no canal agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, te convido a se inscrever no canal e compartilha o vídeo, pessoal, que as pessoas não acreditam que é possível a gente cultivar de forma, é, 100% orgânica em vasos, né, questão de insolação também, eu ressalto aqui que eu tenho pouquíssima luz solar, né, essa parte aqui que está aqui na, em casa aqui, pessoal, só recebe luz solar aqui, seis meses no ano, as outras seis meses é total, é, escuridão, né, não tem luz solar direta, então, assim, Aptai gosta muito de sol, mas eu tenho falado nos vídeos aí que a média aqui é de, de, no máximo, quatro horas que eu tenho luz solar e ainda assim nós estamos tendo esse maravilhoso resultado aí com essas dicas que eu dou no canal, vejam, aprendam aí pra vocês conseguirem cultivar aí essa maravilha, beleza? Um abraço a todos aí, pessoal, valeu!